Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo. O Ale Oliveira inclusive falava, a gente vinha aqui na nossa limusine blindada, e o Ale Oliveira falava, olha, um sol pra cada um e mais meia dúzia de reserva, né Ale? É, mas a gente poderia ir aqui embaixo também tá bem quente, mas o clima, de modo geral, nesse sábado, é gostoso. Muita gente acha que o esquema 4-5-1, 1-4-2-3-1 é defensivo. O sempre mais importante é quem executa essa função mais até do que a posição. Se o cara é atribuidoso, se o cara é criativo, pode jogar em qualquer esquema. E esse é um esquema que te dá uma segurança, uma solidez defensiva, e quando você tem pelos lados jogadores incisivos, ou até mesmo que flutuem, mas que saibam criar por dentro, pode ser uma equipe muito interessante, uma transição rápida na defesa para o ator. Ele toca! Se ele não tocasse, muito provavelmente a bola entraria. Só faltou o batedor aparecer com um cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola. Mas aqui não tira o mérito do goleiro. Abre os braços para fazer a defesa! Se esticou todo, deu um tapa! O goleiro também tem antevisão de craque. Ele imaginou o que o batedor ia fazer e foi muito bem na bola. Bateu com confiança, assim, a menor chance para o goleiro. O goleiro foi mais esperto que o cobrador e fez uma grande defesa. Colocou essa bola como se estivesse jogando no computador. Bela cobrança. Nesse caso, é muito mais demérito do batedor que o mérito do goleiro que seja a defesa. 120 minutos para perder nos pênaltis. Dói demais! Até a próxima, pessoal!